Foi depois de ver um anúncio no jornal que a Dona Ilza e o seu Mário descobriram que o que eles produziam no sítio poderia ser vendido no centro da cidade. Esta história envolve toda a família e o surgimento de um negócio que trouxe renda e oportunidades. Hoje é dia de feira. Iguais a essas, tem várias espalhadas pelos centros das grandes cidades, a maioria com origem na agricultura familiar. E eu vou aproveitar e fazer as minhas comprinhas também. Quanto que está o umbigo? R$ 6,98. Quanto que está esse? R$ 3,00. R$ 3,00? Bem verdinho. Vocês que produzem lá? Saiu hoje, fresquinho. Isso, pega uma bem bonita aí pra mim. Isso. Pode ser essa mesmo. Tudo bom? Tudo bom? E pra terminar a nossa feira, faltou aquela cuca pro cafezinho da tarde, olha só. Mas eu fiquei curiosa de saber onde ela é produzida e como é produzida. A gente pode ir lá conhecer? Podemos? Então vamos lá. Eu só vou deixar o meu carrinho de compras e a gente se vê lá na propriedade. Pode não parecer, mas nós estamos a menos de 20 quilômetros do centro de uma grande cidade. Nós viemos até a localidade de Lomba Grande, no interior de Novo Hamburgo, pra saber o lugar de onde vêm aquelas delícias. Vambora! E já encontramos a Dona Ilsa com a mão na massa. Ela se divide entre a feira que a gente viu e a fabricação dos produtos. Hoje é dia de cuca e faz muito tempo que ela se aventura na cozinha. Eu deveria ter uns 10, 12 anos. Não me lembro mais como é que era. Faz mais de 40 anos já que eu faço. Porque a gente... Antes a gente diz que tandava, né? Primeiro foi de carroça, depois foi de carro. Meu marido vendia pra San Leopoldo, feituria por ali. E daí depois começou as feiras, daí... O nosso carro-chefe é a cuca e o pão sovado. Enquanto a cuca cresce no forno, vamos conhecer a família. Aqui são pais, filhos e netos que comandam uma agroindústria de panificação e uma de embutidos. O seu Mário, marido da Dona Ilsa, também descobriu que as linguiças que fazia em casa poderiam render dinheiro. Nós somos uma família de 12, como eu falei, eu era o mais novo e era tudo agricultor, né? Pelo menos se criaram agricultor, depois foram saindo, foram pra cidade. A propriedade não era muito grande pra muita gente. São oito, oito homens e quatro mulheres. E aí eu fiquei, porque eu sou mais novo. Ninguém me ensinou, eu fazia pra consumo e o produto era bom, a gente tocou pra frente, né? É, era bem difícil, muito difícil. Era uma vez por ano, só que eu fazia dinheiro. Depois a gente começou com as vacas de leite, vendia um pouco de leite. Mas não era o ano todo também, era só um pouco por ano. Aí já ajudava bastante. Daí foi indo, foi indo, que a gente começou a plantar outras coisas. E aqui tá andada aí. Mas os tempos ruins foram diminuindo com a agroindústria. Seu Mário saiu até no jornal. Na época, o feijão era o principal produto. Mas não foi fácil conseguir. E daí eu fui atrás disso aí. E custou. Levou uns três anos até que a gente conseguiu, porque faltava documento de uma coisa. Faltava doto e a gente não sabia direito também. Até que a gente conseguiu. Isso ali foi um sonho de muitos anos. A agroindústria já é, a nossa agroindústria, por exemplo, já tem um nome. Todo mundo, ah, é do Silva. É, família Silva, já tem um nome na filha. Agora repara nessa mesa. Tem pães, cucas, bolachas, lanches, linguiça, conservas, geleias, doces de fruta, banha. Tudo o que está ali saiu do sítio mesmo. O pomar é farto de opções. Na horta também se acham ingredientes. E os suínos para os embutidos são comprados na região. É tudo fresquinho. O pessoal levanta cedo para fazer tudo no mesmo dia. Ah, é bem trabalhoso, mas é gratificante, né? A gente está fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama fazer, sabe? Daí é bem gratificante, assim. Ah, eu amo, tá louco? A feira acontece três vezes na semana. E já tem público fiel. Aqui os filhos também ajudam. Agora volta para cá que a cuca saiu do forno. Tem de laranja e de coco. E depois de tanto trabalho, né? A cuca está pronta, né, Dona Ilse? Isso, agora vamos degustar. Olha, faço questão, hein? Até a próxima, então. Pode cortar esse momento.